Fala meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo de boa? Eu espero que esteja todo mundo bem, já espero que esteja todo mundo tranquilo, já espero que esteja todo mundo de boa. No vídeo de hoje, eu trago aquele unboxezinho maneiro, aquele unboxezinho... Pum! Muito bom! Então, se você é novo no canal, já convido a você, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder uma novidade. Lembrando, todo dia tem videozinho novo, valeu! Fala aí pessoal, eu sou o Bruno Tite, esse aqui é mais um vídeo pessoal. Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um unbox de uma fonte, certo? Eu sou muito chato com relação à fonte. É mesmo? É? E eu sempre comento aqui no canal, sempre comento com vocês que fonte é algo que vocês têm que colocar, algo que preste. Se você quer montar um PCzinho bom, não economize na fonte. Se você tiver que gastar, gaste na fonte, na VGA, que um depende do outro, beleza? Uma fonte ruim, a probabilidade da sua máquina dar problema é muito, muito fácil, entendeu? De dar problemas crônicos que você nem imagina. Então, sem demandas... Então, sem delongas, vamos ao vídeo aqui agora, vou dar um cortezinho e vou estar mostrando pra vocês perto, valeu? Então pessoal, a fonte de hoje, nossa, que a gente vai estar fazendo unboxing hoje, é uma PCIES Eletro V2. Lembrando pessoal, eu sempre elogiei, certo? Fonte da PCIES, apesar de eu acompanhar muito o canal do Ronaldo Bussalho, com os testes dele de fonte e tal, eu nunca vi ele falar mal dessa fonte, até porque eu tenho amigos que já compraram desse tipo de fonte e só elogiaram também, entendeu? Amigos que montaram computadores com essa fonte, e não só com essa fonte, com outras fontes também. Eu comprei essa fonte porque... O Ryzen que eu tô montando, né? Que eu tô montando a minha máquina, ele é um 7700mm, mas é um Ryzen que tem a probabilidade de empurrar muita placa pesada. Então, vai que em algum momento da minha vida eu compre uma placa de vídeo boa, essa de boa não, né? Uma placa de vídeo bem potente, que eu vou precisar de fonte e essa fonte aqui já vai estar me atendendo bem, entendeu? Com uma placa dessa. E a única coisa que eu não gosto, que eu não curto e não recomendo a ninguém, certo? Pode ser que mudou, pode ser, mas... Eu, particularmente, todas as vezes que eu comprei eu me irritei, mas no caso eu comprei de varejistas aqui fora. Eu não comprei em lojas que têm parcerias ou que compram em quantidade com a PCIES. Então, placa de vídeo eu não recomendo, mas fonte, vocês podem comprar de olhos fechados que valem muito a pena. A fonte deles é muito boa, tá? Vamos ver aqui com vocês. Aquele barulhozinho do capitalismo. Olha o barulho do capitalismo. Esse aqui é o barulho do capitalismo, pessoal. Capitalismo é isso aí, ó. Ela é uma fonte de 600 watts, certo? Vamos ver aqui, para vocês verem a minha especificação. Ela vem com pino 20 mais 4, um pino com 8, 4 mais 4, dois SATA, ah, tá, PCI, dois PCI, o de 8, dois patas, ela vem com bastante coisa. Tá, não vamos entrar nesse detalhe técnico não, se você quiser ver detalhe técnico, você pode estar olhando o site do fabricante. Beleza, vou botar mais, vou botar aqui, o foco aqui é mostrar a vocês a ponte. Tchau. Vocês podem ver aqui Chave de ligar e desligar Aqui ela é bem Bem, bem protegida mesmo Mas ao mesmo tempo bem refrigerada Com vários furos Então aqui, se você tiver que fazer Alguma limpeza aqui, pessoal, dentro dela Você vai ter que desmontar ela Infelizmente Vai ter que desmontar ela Porque ela não tem como você fazer Numa, né, meter nenhum Pincelzinho, ou meio grossinho Por cima, porque Ela é bem vedada aqui, né Essa parte aqui bem vedada Por um lado é bom, né Que evita de entrar bastante sujeira E as sujeiras que entrarem Vão ser sujeiras mínimas, entendeu Então, você com qualquer jatozinho aqui De ar, você consegue estar limpando Essa fonte aqui Aqui Embaixo vem as especificações dela No caso aqui a gente tem O modelo dela, né Eletro V2 Warrant Que é 3 anos 80 Plus Bronze Aí aqui tem o Computer Atenção correta No caso aqui Pra gente ter Checar a conexão e voltagem Verifica a tensão correta Cuidado, área de voltagem Parará, pererê Aí aqui vem dizendo Aqui a potência, né Quanto que chega E qual o total E aqui é isso O design dela Vocês podem ver Aqui parece com um adesivo Um adesivozinho Né Um adesivozinho Uma placa, né Que eu acho Acho que é um adesivo Em alto relevo Aqui também é outro Logozinho aqui da PCIES Que mesmo Muito bonita a fonte Muito bonita Parabéns a PCIES Como eu falo, cara Fonte eles Eles arrebentam Entendeu Fabicação de fonte deles Tá top demais Tá muito top Recomendo demais Tá Não posso dizer o mesmo Das placas de vídeo Tá Pode ser que mudou, Bruno Pode ser que mudou Mas eu não Eu É aquilo Cara Primeira impressão É que fica Então Eu tive uma experiência Ruim com placa de vídeo Então Esse não é o vídeo Eu vou ouvir um vídeo A respeito disso aí Então eu vou falar Qual a placa de vídeo é O que que aconteceu O que que foi Tá Só posso adiantar Uma coisa pra vocês Foi logo assim Na época que eu comprei Foi logo assim Na primeira semana Que lançaram O PUBG Original Tá Não foi o PUBG Lite Não O PUBG Original Foi na mesma semana Que Que inventaram Lançaram o PUBG Original Primeira semana Primeiro mês Dois primeiros meses Entendeu Eu comprei uma leva Comprei Foram Seis placas Sete placas Tudo na PCI E eu vou ouvir A respeito Vou ouvir com outro vídeo A respeito disso aí Tá E vocês aí Se vocês estiverem Nessa fonte aí Deixa um comentário aí Se vocês tem algum Algum Parecer ruim Da empresa Se já tiveram Algum problema Com fonte com eles Até mesmo Em placa de vídeo Deixem nos comentários aí Valeu Então pessoal Fonte é essa Muito obrigado A você que me assistiu Deixa seu likezinho aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Uma novidade Lembrando pessoal Todo dia tem vídeo novo Valeu Tchau Tchau